Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, ó É... Hoje tô aqui pra mostrar pra vocês Esse céu aqui, ó, super estranho Deixa eu coisar aqui pra vocês Ah Um céu super estranho, né? Eu acho que eu já vi isso, mas eu não sabia o que é mais Será que Jesus vai voltar? Será que é a volta de Jesus? Céu mais estranho que eu já vi na minha vida, cara Mano Tô com muito medo, sério Porque, cara Olha isso Olha esse céu Véi Não dá Esse céu tá muito estranho Até esse foi o vídeo mostrando esse céu Né? Esse céu super estranho Né? Porque... Sacanagem Não era pra ter um céu assim Então esse foi o vídeo Eu acho que nem vai ter like, tá? Então... Foo Tchau